Olá, boa noite. Boa noite. Jesus está ao nosso lado mesmo nos momentos mais difíceis. Palavras do Papa Francisco durante a oração do Ângelos. Sepultado em Londrina, corpo de Dom Geraldo Magela. Arquidiocese de Brasília homenageia Dom José Aparecido. O valor da solidariedade. 84% dos brasileiros fizeram alguma doação em 2022. Canção Nova celebra 26 anos de evangelização na capital paulista. Sancionado o novo salário mínimo e correção do imposto de renda. Rede Salesiana discute desafios da educação. 28 de agosto, dia nacional do voluntariado. Está no ar o Canção Nova Notícias. Todos nós temos tribulações, mas nos caminhos mais difíceis da vida, Jesus caminha ao nosso lado. As palavras que o Papa Francisco refletiu na oração Mariana do Ângelos, vem nos recordar essa certeza, principalmente quando nossa humanidade se esquece disso. O pontífice apresentou a pergunta que Jesus fez a seus discípulos no Evangelho. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Explicou que em geral as pessoas dizem coisas boas, mas que isso não é suficiente para entender quem ele é. Cristo não é apenas um personagem do passado, esclareceu o Papa. Por isso faz aos discípulos uma pergunta decisiva. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vós agora? Mas vós, vós, que dite que eu sia? Que sono eu per voi adesso? Francisco fez questão de destacar que Jesus está vivo ao nosso lado e nos acompanha no caminho da vida. Não desanimemos, portanto, se às vezes o cume da vida cristã parecer muito alto e o caminho muito íngreme. Olhemos para Jesus que caminha ao nosso lado, que acolhe nossas fragilidades, compartilha nossos esforços e apoia seu braço firme e gentil em nossos ombros fracos. Uma vez que Jesus está conosco, o Santo Padre fez uma exortação para que também nós estendamos as mãos uns aos outros. Ao final da reflexão, o Papa falou que nesta quinta-feira irá à Mongólia, onde encontrará uma igreja pequena em números, mas vibrante na fé e grande na caridade. De fato, este país asiático tem uma das menores comunidades católicas do mundo, com apenas 1.500 fiéis. Francisco assegurou ainda suas orações pelas vítimas do incêndio na Grécia e pelo povo ucraniano que sofre com a guerra. Com a Santa Missa de Ezequias, a igreja se despediu hoje do cardeal Geraldo Magel Agnello, que morreu no último sábado em Londrina, no Paraná. O Papa Francisco enviou o telegrama expressando condolências pelo falecimento do cardeal, que tinha 89 anos de idade. Na Missa das Ezequias, fiéis, amigos, sacerdotes e bispos lembraram a trajetória de Dom Geraldo Magel Agnello. Em seu telegrama, lido pelo padre Rafael Solano, Papa Francisco agradeceu os longos anos dedicados ao serviço à Santa Igreja. O pontife se lembrou o zelo apostólico nas diversas missões que foram confiadas ao cardeal. Como bispo de Toledo, arcebispo de Londrina, secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, e finalmente, arcebispo primaz do Brasil e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Santa Missa de Ezequias foi realizada na Catedral Metropolitana de Londrina e foi presidida pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil. Ilumina e consola a todos nós as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. E ao final da celebração, o cortejo seguiu do altar a crípta, onde o corpo de Dom Geraldo Magela foi sepultado. A arquidiocese de Brasília se despediu de um dos seus bispos auxiliares. Dom José Aparecido foi nomeado mês passado como bispo de Itumbiara, Goiás. Por isso, nós vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem as informações dessa missa de envio. Boa noite, Ronaldo. Oi, Elaine. Boa noite para você também. Boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo César Costa. E foi um misto de sentimentos, perda e gratidão pelos 10 anos em que Dom Aparecido atuou na arquidiocese como bispo auxiliar. Dom José Aparecido foi ordenado bispo auxiliar de Brasília em 2013 e em 2020 foi eleito administrador arquidiocesano. Durante a homilia, Dom Paulo César ressaltou o serviço prestado por Dom José em 10 anos. Dom José Aparecido, nosso muito obrigado por esse grande trabalho seu fora, o conduzir as pastorais, os movimentos, tudo aquilo que você conduziu aqui na vida da nossa amada arquidiocese. Ao final da celebração, Dom José Aparecido agradeceu o clero e a comunidade local. Eu queria terminar aqui o meu ministério rezando por essa igreja que é muito querida, muito amada, de verdade, de todo o coração. Aqui em Brasília eu reaprendi a ser padre e bispo e aprendi a ser bispo. O religioso também demonstrou gratidão à Canção Nova pela acolhida e pelos trabalhos realizados em prol da igreja. Eu sou muito grato a tudo que a Canção Nova tem feito pela nossa igreja e posso dizer que sou grato também por aquilo que fez por mim. Em uma palavra de carinho com o amigo, Dom Marconi Vinícius Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, classifica Dom José Aparecido como uma pessoa de bom coração. Dom José Aparecido é, acima de tudo, doação e entrega. Um coração generoso. Não encontrei coração maior do que esse ainda, entre os meus irmãos do Episcopado, de tal forma que ele se doa sem medida. Ele deixa de pensar nele para servir a todos. Amor que transborda pela Santa Igreja. Muito obrigado, Igreja de Brasília, pelo bem que me fez. E daqui a pouco eu volto com mais notícias aqui de Brasília. Até já. Até já, Ronaldo. E olha, como é bom ver quanta gente ajuda o próximo do dia a dia, não é mesmo? O bom coração dos brasileiros foi constatado em uma pesquisa. Oito em cada dez pessoas fizeram algum tipo de doação em 2022. Então a gente vai para a capital paulista falar com Sidney Fernandes, que traz as informações desse estudo. Boa noite, Sidney. É isso, 84% dos brasileiros fizeram alguma doação no ano passado. Boa noite, Elaine, Reinaldo e boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Organizações não governamentais sobrevivem de doações de recursos, voluntariado e da generosidade de muita gente para ajudar a população em diferentes áreas. Ano passado, as ONGs receberam cerca de 12 bilhões de reais em donativos. Nossa equipe foi conhecer o trabalho de uma instituição e há décadas tem como missão defender a vida. Há dois anos, Kate engravidou e não sabia se teria condições financeiras de cuidar da criança. Com o auxílio de uma amiga, conheceu o Centro de Reestruturação pela Vida. Foi muito bom, né? Porque se vê sozinha no momento, né? E elas estão aqui para acolher a gente. Elas são muito prestativas, dão apoio para você, para ver que você não está sozinha nesse momento. Rose recebeu apoio antes e depois da gestação por meio das doações. O projeto, que acolhe mulheres que tiveram uma gravidez inesperada ou foram vítimas de violência, também oferece apoio psicológico e suporte aos familiares. Quando nós falamos para a mulher ou para o casal, você ou vocês não estão sozinhos, muda todo o contexto. Quem chega pensando em abortar, começa a se sentir mais acolhido. E o principal ponto do CERV é esse acolhimento, essa escuta. Todos os trabalhos desenvolvidos por essa instituição, que atua há mais de 20 anos na defesa da vida, só é possível graças à generosidade de muitas pessoas que realizam doações. A pesquisa encomendada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, mostrou que o brasileiro está mais solidário. Houve um crescimento da pobreza em geral e que isso é mais percebido pela população e isso tem mobilizado as pessoas a fazerem doações. Então, apesar da causa infantil seguir sendo a líder de recebimento de doações, a gente também viu um crescimento considerável no número de doações para a causa de pessoas em situação de rua, por exemplo. Outro destaque foram os jovens entre 18 e 27 anos. Em 2020, 63% deles diziam ter realizado algum tipo de doação. E em 2022, o índice chegou a 84%. E é bem interessante ver como esses jovens se mostram mais satisfeitos em relação às doações, eles confiam mais no trabalho das ONGs e se dizem mais propensos a doarem mais no ano seguinte. Os mantenedores e os doadores nos ajudam a defender a vida. Eles ajudam a organização a continuar funcionando, o número de atendimentos aumentar, o número de vidas serem salvas, abraçadas e alcançadas. O prazo para a equipe econômica do governo apresentar ao Congresso o projeto de lei do orçamento de 2024 vai terminar na quinta-feira, 31 de agosto. Vamos então a Brasília, saber mais com a Aline Campelo. Aline, boa noite. Uma excelente noite e também início de semana para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Bem, a equipe econômica precisa apresentar até o dia 31 deste mês as contas públicas para o próximo ano. Com o novo marco fiscal aprovado na última semana, fica então a expectativa para o conteúdo deste documento, ou seja, se o governo vai conseguir ou não cumprir a meta fiscal de zerar o déficit federal, como prometeu. Para os economistas, deixar o saldo negativo zerado é um complicador, mas o Planalto prepara ainda esta semana algumas medidas para tentar elevar a arrecadação e zerar o déficit primário do ano que vem. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, estimou um ganho total de até 205 bilhões de reais com as propostas que se dividem em pelo menos quatro projetos de lei e três medidas provisórias. Uma delas, inclusive, já foi aprovada. Seguimos, então, acompanhando. Volto com vocês nos estúdios. Muito obrigado. Boa noite para você. Bom descanso, viu? Fica com Deus. Elaine. Olha, o presidente da República sancionou hoje a nova política nacional de valorização do salário mínimo e aumento da isenção do imposto de renda. Nós voltamos à Brasília, então, com o Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes para a gente. Ronaldo. E olha, essas mudanças já valem para o imposto de renda do ano que vem. O texto foi incluído na medida provisória de reajuste do salário mínimo publicada em maio. A partir do próximo ano, os contribuintes com renda salarial de até R$ 2.640,00 ficarão isentos do pagamento do imposto de renda. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 1.903,98. A tabela não havia sido reajustada desde 2015. Com a alteração, as perdas de arrecadação estão estimadas em cerca de R$ 3 bilhões. De acordo com o governo federal, o valor será compensado com a taxação de fundos de investimentos dos chamados superricos. As mudanças foram aprovadas no Congresso por meio do projeto de lei de conversão, que também alterou o salário mínimo para R$ 1.320,00 e mudou a forma de reajuste. Os aumentos, agora, serão baseados na inflação do ano anterior, somada ao crescimento do PIB dos dois anos anteriores. O mercado de trabalho sempre foi difícil para profissionais de mais idade, havendo ainda o preconceito como fator de exclusão. Mas dados mais recentes do IBGE mostram uma mudança nessa tendência. Nos últimos 10 anos, cerca de 11 milhões de pessoas com 40 anos ou mais conseguiram uma oportunidade. A experiência também abre caminhos para empreender. Maria Helena foi contratada aos 37 anos. Hoje, aos 51, a cozinheira experiente afirma que gosta de trocar conhecimento com os mais jovens. A empresa só tem a ganhar, porque essas pessoas de 50 anos já buscaram a experiência que pode passar para a nova geração que está entrando agora para o mercado de trabalho. Dados do IBGE mostram um aumento expressivo no número de contratações de profissionais com mais experiência. Em 2012, eles representavam 38,6% da força de trabalho. Em 2023, 45,1%. Um levantamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial aponta os setores de comércio e serviços com o maior número de contratações nesta faixa etária. Responsabilidade e disciplina são fatores decisivos na admissão de trabalhadores maduros, como explica a gestora de recursos humanos. Eles podem contribuir de forma muito significativa para as organizações. São pessoas muito responsáveis com os horários, que buscam uma relação de confiança com as pessoas, além de desejarem passar muito mais tempo nas empresas. Os profissionais com mais idade também são uma força importante no empreendedorismo. De acordo com o SEBRAE, 15,6% desses negócios estão em funcionamento há mais de três anos, enquanto o percentual relacionado a pessoas com 18 e 34 anos ficou em 3,8%. No caso das pessoas mais experientes, elas já estão dominadas desse medo, sobretudo dessa falta de conhecimento, já tem uma noção onde ela quer empreender, aquilo que ela tem mais habilidade, o dinheiro que ela tem, aonde vai colocar, porque normalmente o jovem não faz muito essa conta não. Ele quer começar a fazer alguma coisa, ele começa a fazer, e as coisas quando dão certo, dão certo demais, e quando dão errado, dão errada demais. Então fica aí essa questão, né, do preço do aprendizado. Olha, a gente volta com uma história que tem chamada a atenção no interior paulista. Pois é, Elaine, como nos filmes em que vemos cães realizando feitos heróicos, na vida real, um vira-lata tem feito a diferença nas investigações da polícia científica. Olha, o Alain Toledo e o Messias Junqueira contam pra gente. Quem olha o João com seu vira-lata não imagina que foco e disciplina são características do cão policial. Com cerca de quatro anos, Mani foi resgatado em uma cena de crime, e agora auxilia no trabalho da polícia de São Paulo. O cão, ele ajuda a gente a procurar uma pequena amostra desse sangue, um pequeno vestígio, que às vezes pode ser uma única gota, e às vezes uma gota que até sofreu processo de limpeza. Então ele permite que a gente localize esse vestígio numa área ampla, então a gente ganha muito tempo. O cão já participou de mais de 30 investigações na região do Vale do Paraíba. O bom desempenho nas atividades policiais é resultado de muito treinamento. A gente recompensa ele, seja com petisco, brincadeiras, brinquedos, através das ações que a gente quer que eles reproduzam mais vezes, né? Ensinando ele a gostar do brinquedo, a ter prazer por isso, e mostrando que aquele odor que ele sente, faz associações positivas com esse odor. A ideia deu tão certo que João também adotou a savana. Resgatada em condições precárias, a cachorra passa por treinamento e já mostra características essenciais na solução dos casos. Leva cerca de um ano a um ano e meio para treinar adequadamente um cão. Então a gente precisa estar prevendo o tempo se aproximando de aposentadoria de um cão para começar a montar, né, fazer o treinamento dos outros. Mani e savana se destacam no trabalho junto à polícia científica. Com o olfato aguçado, os vira-latas auxiliam na procura por amostras de sangue em crimes de homicídio. Um trabalho pioneiro que vem dando resultado. O projeto de amor e cuidado com os animais é inspiração para novas atitudes de solidariedade. A gente tem tantos cães de rua, quem sabe a gente não consegue triar e fazer algum tipo de treinamento para que ele ganhe uma função social e passe a ter valor, né, na sociedade. Vinte de semana com bastante frio no sul e áreas do sudeste. Nós vamos conferir agora na previsão do tempo com a Yara Nairis se o clima vai continuar assim nesta semana. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês e a todos que nos acompanham. Olha, Reinaldo, o frio persiste nesta semana. No sul, algumas cidades registraram temperaturas abaixo de zero, como Vacaria, no Rio Grande do Sul, que marcou 2 graus negativos. Para esta terça-feira, as temperaturas seguem mais baixas. Devem variar entre os 8 e 15 graus em Curitiba, 10 e 19 em Florianópolis e 7 e 21 graus em Porto Alegre. A chuva continua forte, sobretudo no Paraná e Santa Catarina. Já aqui no sudeste, a chuva intensa segue nos quatro estados, devido a uma infiltração marítima na costa. As máximas marcam ainda um dia frio, com 19 graus em São Paulo, 22 no Rio de Janeiro e 23 em Vitória e Belo Horizonte. O tempo instável também está previsto para o centro-oeste em quase todo o território. Por lá, temperaturas na casa dos 29 graus em Campo Grande e 27 em Brasília. Bom, como vemos no mapa, a chuva é realidade nas cinco regiões do país. No norte e nordeste também chove, porém os maiores acumulados acontecem apenas no litoral sul da Bahia. Com essa chuvarada, melhora também a umidade do ar. Diferente da semana passada, que estava abaixo dos 20%, amanhã alcança os 56 em São Paulo, 45 em Minas Gerais e acima dos 40 na região litorânea do nordeste. Eu fico por aqui e desejo a todos uma semana abençoada. Reinaldo, Elaine. Obrigada, Yara, para você também. E olha, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, lançou um livro sobre as memórias de Freia Laor. O frade agostiniano é tido como um santo pela população. Freia Laor, um santo que viveu entre nós. Assim é o título do livro lançado na paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na região serrana do Espírito Santo. Há um propósito desse trabalho para iniciar esse processo de beatificação do freio. Nas razões, soubejam para que ele realmente seja elevado à honra dos altares. O frade agostiniano, natural de Casa Branca, em São Paulo, foi o primeiro paroco da paróquia de Conceição do Castelo, onde atuou por 17 anos. Posso dizer, sem dúvida, pela experiência que eu tive, pela leitura que eu tive, o contato com a obra e muitos dos colegas, que é um próximo santo. O carisma de Freia Laor também é destacado na obra e está na memória de quem conviveu com o candidato a Beato. Freia Laor arrebaiou muitos jovens para levar para o seminário, na congregação agostiniana. E ele tinha aquela humildade, aquela facilidade de arrebanhar pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre educação, porque mais de 400 educadores da Rede Salesiana Brasil estão reunidos no Santuário Nacional de Aparecida. O encontro vai até quarta-feira e a proposta é responder aos desafios do cenário atual em que a juventude se encontra. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Juventude revelou que 62% dos jovens brasileiros desenvolveram sintomas de ansiedade após a pandemia de Covid-19. Em 2023, o cenário é pauta neste encontro que reúne a Rede Salesiana do Brasil. Então a gente trouxe também essa temática para o nosso encontro, para buscarmos juntos alguns caminhos para chegarmos com uma resposta eficaz até eles. O estudo também revela outros sintomas desenvolvidos pelos jovens, como insônia, depressão e pensamentos suicidas. Este é um grande desafio, esta é uma grande angústia, mas ao mesmo tempo anima e entusiasma nós educadores para nos colocarmos nessa perspectiva de caminhar junto dos jovens. O grupo de participantes é formado pelas lideranças das 10 inspetorias que formam a Rede Salesiana Brasil. O evento, que vai até quarta-feira, deve reunir mais de 400 educadores. Um desses educadores é o padre José Ivanildo, que compartilha as dificuldades de sua região. Na região norte, esses desafios são ampliados por conta das longas distâncias, da dificuldade de acesso a algumas políticas públicas. A programação teve início nesta segunda-feira com a celebração da Santa Missa, presidida por Dom Nelson Francerino Ferreira, Bispo de Valença, no Rio de Janeiro. Integrante da família Salesiana, a Canção Nova também esteve presente no encontro. A Canção Nova, ela lança as suas raízes carismáticas em Dom Bosco. E por isso também temos muito a aprender com a família Salesiana, os diversos grupos da família Salesiana. Os temas atuais são refletidos na Casa da Mãe Aparecida. É o primeiro encontro em nível nacional deste alcance que estamos fazendo e escolhemos exatamente a Casa da Mãe, para nos sentirmos acolhidos no colo desta mãe, que nós aprendemos desde pequenos a amar. E por conta do grande carinho que a nossa família Salesiana reserva para com a nossa mãe, estamos aqui também para agradecer. Olha, diversos estudos comprovam que gestos de generosidade geram efeitos positivos no corpo e na mente. Se você, por exemplo, faz um trabalho voluntário, é provável que esteja colhendo os frutos do bem-estar. Neste Dia Nacional do Voluntariado, recordamos o trabalho de pessoas que doam o seu tempo e talento de maneira espontânea e não remunerada pelo bem do próximo. Há três meses, Beatriz assumiu um compromisso, ajudar no preparo e distribuição de café da manhã para pessoas em situação de rua. Para mim é muito importante poder servir as pessoas que mais precisam. Acho que é muito importante. A missão acontece na Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Criada em 1987, a Pastoral conta com a partilha de voluntários como Beatriz. É essencial. Na verdade, a Pastoral, a grande maioria dos agentes são voluntários, que garantem uma presença viva e efetiva junto do povo e possibilitam, inclusive, a gente ter uma ação mais qualificada. Como temos diversas ações, a gente tem voluntários com várias habilidades. Aqui na comunidade são pessoas que ajudam a preparar o espaço, preparar o lanche quando tem, tem equipe do cuidado, mais voltada para a questão da saúde. Vivendo na rua há mais de 20 anos, Fernando sabe a importância do voluntariado. Ele é assistido pela Pastoral de Rua desde 2001 e hoje doa parte do seu tempo para ajudar quem precisa. Você ajuda a pessoa, que é um exemplo daquilo que você era, que você pode melhorar, ter uma vida social mais digna, ter condições de você fazer uma coisa, fazer outra, adquirir uma coisa para os seus, bens, material, viajar, entendeu? A trabalho, a lazer. De acordo com o Papa Francisco, os voluntários dão um rosto mais humano e mais cristão à sociedade. O Santo Padre ainda diz que o voluntário é um artesão da misericórdia e multiplicador da esperança. Santo Agostinho ensina que a pessoa que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. No trabalho voluntário, cada um coloca os dons a serviço do próximo. São pequenos gestos que transformam a vida de quem recebe e daqueles que praticam. É você ver quando ele realmente está querendo ser ajudado e ele faz o porquê e o resultado vem em seguida, rápido. A gente vê que a gente tem uma importância também, né? De estar ajudando aquelas pessoas que precisam e a gente acaba aprendendo com eles também, né? Vamos retomar a conexão com Sidney Fernandes em São Paulo porque a Missão Canção Nova, na maior cidade do país, celebrou mais de duas décadas de história, Sidney. São 26 anos evangelizando a capital paulista e boa parte da grande São Paulo. O aniversário da Missão Canção Nova foi ontem e hoje quem celebra 17 anos é a Rádio América, que faz parte do sistema Canção Nova de comunicação. Há 26 anos a Canção Nova chegava à maior cidade do Brasil para anunciar o evangelho. Hoje, 86 missionários e 39 colaboradores ajudam a escrever essa história em São Paulo. A gente tem um campo de missão muito vasto, né? Que aí engloba a TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, toda a parte de jornalismo que aqui também é produzido. Temos atividades, né? Na nossa Casa de Evangelização, que fica lá no bairro da Liberdade. Hoje, a Canção Nova também tem uma atividade muito especial, que é na Paróquia Santa Cândida. Um dos frutos desta missão na capital paulista é a Rádio América, que nesta segunda-feira completa 17 anos de evangelização em São Paulo. A Rádio América, ela foi inaugurada oficialmente em outubro de 1934. E ela é pioneira em várias iniciativas que envolvem a história da capital paulista, né? De São Paulo e o ouvinte. E a Canção Nova herdou esse legado há exatamente 17 anos atrás. No ano de 2006, a Canção Nova adquire a Rádio América e nós damos continuidade a este legado, né? Da Rádio América, de interação com o ouvinte na capital paulista, informação e o compromisso com a evangelização. A Rádio América alcança a grande São Paulo com a frequência AM 780. A programação pode ser ouvida em muitos lugares do Brasil e do mundo pela internet. Para quem realiza o trabalho de evangelização todos os dias, os testemunhos dos ouvintes são uma graça de Deus. É uma responsabilidade porque eu estou com o microfone me tornando canal para que a graça de Deus alcance as pessoas. Então eu sei que Deus pode fazer tudo. Nesses 26 anos que aqui estamos, 17 anos, aqui estou eu, aqui nessa frente de missão. Então, tenho um coração muito grato a Deus, né? Primeiramente, de poder contribuir, né? Um pouco com a minha pequenez, né? Nos trabalhos de evangelização que aqui acontecem. Parabéns à Rádio América e a toda a missão Canção Nova de São Paulo, evangeliza sem parar. Amanhã a gente volta com mais informações da capital paulista. Boa noite a todos, Elaine Reinaldo. Boa noite pra você, bom descanso, hein, Sidney? Pois é, muitas coisas bonitas acontecendo nessa obra. Uma das ações da Canção Nova é promover a vida, a família e construir um ambiente de amor e paz. E acontece porque muita gente contribui para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Vejam só. E se você que mora em Santana do Riacho, em Minas Gerais, se você mora lá, você pode fazer uma nova busca de canais e sintonizar o canal digital da TV Canção Nova, canal 42.1. 42.1 é o canal. Nós estamos com 77% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas, que termina na quinta-feira. quinta-feira, termina o mês de agosto e você pode acessar clube.cansaonova.com e lá fazer a sua doação. Obrigado por sua fidelidade. Olha, centenas de fiéis compareceram ao Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju, para o show dos Profetas que Cantam. A apresentação, no último sábado, arrecadou fundos para a reforma da Capela do Seminário. No mês das vocações, a província eclesiástica de Aracaju celebra a vida dos futuros sacerdotes. A apresentação dos profetas que cantam aproximou o clero e o povo de Deus. É o momento das pessoas virem no seminário, conhecerem as nossas estruturas, conhecerem os nossos seminaristas, conhecer um pouco do cotidiano da nossa casa, participar da Eucaristia. É o momento também de convívio fraterno. O evento, que também arrecadou recursos para a reforma da Capela do Seminário Maior da Arquidiocese, contou com a presença de dez padres que evangelizam por meio da música. É o momento de evangelização, porque as paróquias se encontram, a Arquidiocese se encontram, para louvar ao Senhor com o povo de Deus nessa festa bonita da vocação, que é o chamado da missão. Para o seminarista Guilherme, o show é um momento celebrativo e uma oportunidade de recordar o chamado divino. Tudo para que outros jovens possam dizer sim a Deus. Desde criança já sentia no meu coração esse desejo. E à medida que fui crescendo, fui caminhando na experiência de fé na minha comunidade, pude ir amadurecendo esse chamado e amando o Senhor que me chamava cada dia mais. No portal noticias.cancionnova.com, você encontra todas as reportagens exibidas nesta edição do Canção Nova Notícias. E a seguir, assista a Santa Missa direto de São Paulo. Nos vemos novamente amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite. Paz para você. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto